Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, tem novidade no quartinho dos bebês. Pessoal, como vocês viram aí na capa, já no título, nós fizemos compras pela internet, né? Mercado Livre, fomos na feira do bebê, que a gente começou a mostrar um pouco no outro vídeo fizemos algumas compras e aí a gente vai fazer a instalação, né? Nós compramos quadro decorativo, né amor? Compramos quadro de balão e com frase, bem bonito Nichos E aí eu fiz a instalação, né? Vou mostrar pra vocês Compramos também esses nichos aí que a Gleice tá falando, a gente comprou pelo Mercado Livre mas deu um probleminha, nós vamos mostrar pra vocês aí Gleice comprou também os ursos, né amor? Decorativos E o tapete E o tapete que vocês sugeriram, né? O tapete redondo, Gleice comprou E nós vamos colocar tudo isso lá no quarto, mostrar pra vocês O processo de instalação, a decoração, tá bom? E a gente quer muito que vocês continuem deixando as dicas de vocês aqui porque ajuda bastante a gente Tá quase, quase, gente, finalizado, quase Não sai do vídeo, não adianta o vídeo, tá? Eu sei que vocês estão curiosos pra ir lá pro final pra ver como é que ficou Acompanha aí o passo a passo, tá bom, pessoal? Ajuda a gente, né? É porque a gente precisa, né, gente? Antes de continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações, deixa o like aqui no vídeo Tá bom? Bora... Vamos lá, um, dois, e... Bora pro vídeo! Então, meus amores, vamos mostrar aqui pra vocês agora O que chegou lá pro quartinho dos gêmeos, né? São recebidos pagos, tá, gente? Esse aqui a gente não ganhou, a gente pagou por ele E é pra decoração lá do quartinho dos bebês Vou abrir aqui o primeiro Gente, talvez a iluminação nossa aqui não fique muito boa O celular talvez dá uns reflexos aí, tá? Mas é porque o meu celular não é um celular muito, né? Da hora É um iPhone Se a tesoura me ajudar a recortar, gente, a gente recorta, sabe? Mas é meio difícil Rasga na mão Agora Isso aí você acha que é o quê? Isso aqui é os ursinhos, gente Que a gente comprou lá pra decoração dos nichos Uuuuuh Que lindo Ai, meu Deus Lindo E a gente escolheu os ursinhos na cor neutra, tá, gente? Porque Eu até queria comprar pra vir azulzinho e rosa Mas a gente preferiu É assim, nessa tonalidade aqui, ó Que aí vai ficar mais neutro Ai, que gostoso Deixa eu ver Bem feitinho, né? A gente tinha visto na foto lá no Mercado Livre A gente já até pensou Será que vai vir bem acabadinho? Tem uns que é tão feio, né? Tem uns que vem com roupinha, né, gente? Mas a gente preferiu Ai, que legal Não, a perninha dele mexe Ah, pra ficar sentadinho Eu achei que era só costurado Nossa, muito massa É encaixado, né? E aí a gente escolheu aqui na cor marronzinha, gente Ó, ele aqui é na cor baunilha, né? Que eles falam lá no Mercado Livre E aqui nós optamos pela cor marrom Que aí vai ficar bem neutro, né? Ó, esse aqui é o pequenininho Gente, é muito gostoso Muito gostoso mesmo Médio Esse aqui é o do meio, né? O médio Também, ó Do mesmo jeitinho do outro Gente, eu achei muito legal Eles mexem, ó As perninhas e os bracinhos E esse aqui é o grandão, ó Nossa, bem grande mesmo É, só que aí ele coloca dentro do nicho Assim, entendeu? Mãe Não conta as pernas Tá resolvido, ó O que que tá resolvido? Eu, o Manuel e os dois bebês faz parte aqui, ó Gente, olha Eu achei muito lindo mesmo, tá? É, compensa pelo valor Porque lá na feira da gestante A gente viu lá, mas estava muito caro Aqueles com roupinha e tal Mas mesmo assim, tava Acho que saía 280 reais o kit No mercado Mais de três vezes o valor E no mercado livre A gente achou bem mais em conta, tá? Abra aí o próximo Conseguiu Conseguiu Será? Será? Aparentemente Mas se for, é pouca diferença E compramos o tamanho de um metro, tá gente? É um por um No caso Ó, é igual o outro Ixi, tô ficando rouca É igual o outro É o mesmo É... Do mesmo material No caso, né? Ele não é pelo alto É pelo baixinho Vai ficar fácil pra limpeza E não compramos tão grande Pra evitar de ficar Tendo que colocar debaixo do berço, né? A gente vai colocar lá E mostrar pra vocês E é a mesma cor, tá gente? Nós não compramos cor diferente É cor prata Cinza, né? Pra mim Isso aqui é um cinza Mas lá eles vendem No mercado livre Como cor prata Próxima caixa agora Deixa eu tirar os ossinhos pra olhar O que é agora? Tem o ursinho No tapete E aqui Tá com o ursinho Pra os meninos, né? Tá, já peguei lá Dos meninos Tadam O que é? O mesmo jeito, não? Parece que é plástico Ué, mas lá você não falou Que era MDF? Bom, é MDF Não, lá era Plástico Mas eu também É o barco? Gente, aqui É os nichos Pra gente colocar os ursinhos Nós escolhemos na cor branca mesmo, né? Pra ficar mais neutro Eles são de MDF, gente Deixa eu já conferir aqui, né? Pra ver se não veio com nenhum defeito O acabamento, pelo jeito Não é muito lisinho não, tá? Ó, veio com defeito aqui na frente ainda Então se tiver com defeito Fazer troca Abre os outros logo Mais um galinho Esse a gente achou na feira da gestante Nós vimos dele de plástico Nós vimos dele de plástico lá Eu até falei com o Glace Que como ela já tinha feito o pedido Dele aqui pelo Mercado Livre Que a gente ia esperar chegar pra ver Mas o de lá Ele é É uma peça só Tá vendo? Aqui dá pra ver que tem algumas emendas Não sei se vai dar pra ver aqui No vídeo Aqui, ó E tá com defeitinho aqui na frente Ó, esse Deixa eu ver se Defeitinho não Defeitão, né? Esse não tá com defeito Ó, o fundo Ali, não sei se é onde pendura Deve ser, né? É É, gente, ó O acabamento não é muito bom, tá? Abrindo aí, né? O acabamento Então, nesse caso O de plástico Seria o ideal, né? Ai E o pequeno? Deixa eu ver o pequeno Parece ser muito frágil Não parece um MDF Parece um papel Muito fininho Eu pensei que era um Algo mais grosso Ó, também lá O fundo Tá vendo, ó Ele é bem mais barato Assim, nem Bem não, né? Mas é metade do preço Praticamente do de plástico Né? Só que É Realmente, ó Lá no fundo Tá vendo? Tipo a Como se a cola Estivesse solta É Fazer na divisa Tá, mas simula aí dentro Pra gente ver Como que ficaria E a gente vai ver Se a gente consegue Trocar ele Comprar um Igual Só que porém de plástico Na feira Que a feira Ainda é essa semana, né? Ficaria assim, né? É No caso Ele iria ficar assim Dentro do Do nichozinho Mas a minha Nossa, se ele ficar em pé Não é? Ah, e o acabamento Tá vendo? Muito mal acabado Não, é perigoso Depois passar alguns dias Ele começar a abrir mais, né? Ó Aqui é onde você tá com a mão Ó, gente Infelizmente Eu não vou ficar Porque a gente quer comprar E quer comprar com Tudo bonitinho, né? Deixa a caixa guardadinha Já pra Fazer a devolução Eu vou ter que fazer a devolução Do nichozinho Fica com os ursos E os nichos A gente compra o de plástico Amores, então nós voltamos Aqui na feira Porque como vocês viram aí O nicho que veio do Mercado Livre Do MDF Veio com defeito, né? E aqui na feira Tem o de plástico A gente voltou aqui Porque a feira Começando até as 10 Agora são 19h30 E a gente vai pegar Uma ali, né amor? É E aquele lá A gente vai fazer a devolução E depois a gente mostra pra vocês Daqui Quando chegar lá em casa Amores, então a gente Voltou Né? Nós fomos lá na feira De novo E compramos, ó O Nicho de plástico Tá bom, gente? Como vocês podem ver É outra Qualidade, ó Muito diferente Apesar de vir aqui Com os Esfiapim Mas do próprio plástico Você puxa aqui E sai, ó É brilhoso Não tem as emendas aqui De quina Pelo menos Não assim Grosseiro Igual o de MDF Que a gente viu ali O furinho Já é bem demarcado Ali, ó E o fundo lá Dá pra você ver Que ele é uma outra peça Mas ele é bem colado Entendeu? Ó Ó a diferença pro De MDF Ele é fosco Você passa a mão aqui Você chega a sentir um pouco De aspereza Isso é ruim Talvez na hora de limpar Também, né? E aqui, ó Você consegue perceber Também As emendas Não são tão bem Feitinhas Tá vendo? Ó Não, dá a impressão Até a camada de tinta Aqui você consegue perceber O volume dela E dá a impressão Que ele O fundo vai soltar É, porque tem umas trincas Tá vendo? Olha o tanto de trinca Que ele vem Vem bem Assim, dá pra ver melhor E o furo ali Ele Provavelmente Parece que fez Um furo com prego, né? Pressionou Não parece que foi feito Um furo com Um parafuso Ou com uma furadeira Alguma coisa assim Aí meio que prejudica Um pouco da qualidade Do produto A emenda aqui é visível, né? E é bem fininho também Mas enfim Essa aí a diferença Até a tonalidade É um pouco diferente também, né? Como vocês podem ver Acho que aqui Deve ser o Branco neve E o branco gelo, né? Os dois Mas Enfim Então a gente vai fazer A devolução Do DMDF aqui Não só por isso, tá gente? Mas pelo que Defeito Grande Que vocês viram ali Que tem Nessa peça maior Aqui Tá bem danificado Mas tá bom A gente vai fazer Depois a instalação Né? E aí a gente vai mostrar Quando tiver tudo Instaladinho lá No lugar Como que vai ficar Tenho certeza Que vocês vão gostar Vai ficar bonito Amores Então agora eu vou fazer A instalação aqui Dos nichos Tá bom? De plástico Acho que é PVC Né? O material que fala E É Que lei está com a ideia De colocar eles aqui Nessa parede Deixa eu fechar Essa porta aqui Fica melhor Pra vocês Terem noção Eles vão ficar aqui Os três Aqui Decrescente E Aí depois Eu vou colocar Um spot Tá bom? Pra fazer uma iluminação Igual a gente fez ali Uma iluminação Direcionada Pra eles Pra dar uma clareada Nos ursos Vai ficar os três Aqui E os quadros Esses quadrinhos aqui Vai ficar aqui Deixa eu tirar A ringline Pra cá Vai ficar aqui Do lado da porta Tá bom? A gente não vai colocar Pra cá Porque aqui A gente está Com a ideia Depois de talvez Colocar o dorsel Então se a gente Colocar depois Vai ter que ficar Tirando os quadros De lugar Aí a princípio Vai ser essa alteração Que nós vamos fazer Aqui hoje Depois a gente vai mostrar Pra vocês aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 E aí, amores, fiz a instalação, tá bom? Gleice queria esse efeito, ó, descido, aí eu coloquei assim, tá? Vai ficar aqui nesse canto, onde vai ser o cantinho da amamentação, né? Vai ter uma poltrona aqui depois, aqui vai ficar dentro dos ursinhos que ela comprou. E aí eu vou colocar um spot centralizado aqui, assim, ó, pra dar aquele efeito de luz aqui em cima dos ursos, tá? Porque a gente não vai botar, é, LED aqui dentro. Primeiro porque ele não veio, né, e também se a gente comprar um de pilha, eu já tive uma experiência ruim, até fiz um vídeo esses dias agora, com esses troços de pilha que a gente compra e a pilha não dura nada. Né, então a gente vai deixar pra colocar um spot lá em cima mesmo. Vou pegar a energia daqui, ó, trazer pra cá, se Deus quiser vai dar certo. Aí depois Gleice vem aqui arrumar e botar os ursinhos pra vocês verem. Agora vamos ali colocar os quadros. Gleice. 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 Tchau. 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 Então, meus amores, vamos mostrar aqui agora a nova decoração do quarto dos gêmeos que a gente já colocou aqui, né? Primeiro, vamos mostrar aqui o jogo de quadrinhos, né? Que compramos. É um balãozinho na cor azul, um balãozinho na cor rosa e aqui tem muito amor. Nós resolvemos colocar aqui nesse cantinho, ó, porque eu achei que estava faltando alguma coisa aqui. Mesmo que depois a gente coloque ali o docel, né? Aí o docel vai ser provavelmente o branco, né? O mosquiteiro branco. Então, não vai ficar chamativo demais. É esse joguinho de quadros aqui pra dar um destaque ali na parede. E ele é um tipo, como fala? Um MDF destacado, tá, gente? Alto relevo, ó. Deixa eu mostrar aqui pela lateral. Não tem vidro, tá vendo? Mas o balão, ele é 3D, né? Ele tem pra frente. E as letras também. Achei que ficou muito lindo, gente. Ficou perfeito. Vindo aqui, né? No nosso chão, colocamos o tapetinho redondo. Ele é um por um, né? Como vocês falaram, né? Queria ficar melhor o tapetinho redondo aqui. Aí eu resolvi comprar ele no Mercado Livre também. E eu achei que ficou lindo, gente. Combinou bastante mesmo, né? Com o cantinho aqui. E não vou ter aquele problema que eu falei, né? Do tapete ficar passando pra debaixo do berço e ficar com dificuldade pra limpar. Aqui vai ser facinho. Eu tiro, né? E já passa a limpeza. E o outro que a gente já tinha comprado, né? A gente vai deixar ele aqui no cantinho da amamentação. Aí, por enquanto, nós não compramos, né, gente? A poltrona. Vai ser uma das coisas que a gente vai comprar por último. E, né? Vamos dar prioridade às coisas mais importantes primeiro. E aí nós deixamos a nossa mesinha aqui por enquanto. O tapete, gente, é a mesma tonalidade, tá? Do outro. É o mesmo material, a mesma coisa. E a gente também comprou esse aqui no Mercado Livre, como vocês já sabem. Eu vou ligar aqui, gente, a... Não tripei. A laminade, porque aqui tá um pouquinho escuro, né? E aí pra mostrar o... O detalhe aqui do quartinho. Dos linchos. Nossa. A gente ligou pra dar uma clareada aqui, gente. Olha, os linchos, como vocês sabem, né? A gente trocou o de plástico, que o outro veio com defeito, né? E aí nós fomos lá na feira da gestante e compramos o de plástico mesmo, que a gente achou bem mais bonito, bem mais trabalhado. É lisinho, mais fácil de limpar. E os ursinhos, gente. Olha que lindo que ficou. Eu amei aqui o resultado dos ursinhos. Achei que ficou num cantinho bem legal, ó. E super combinou aqui com o quartinho deles. Não ficou aquela coisa chamativa, né? Ficou bem neutro. Vai continuar um quarto bem clean aqui. E ficou muito lindo, gente. Tô apaixonado. Lembrando, pessoal, que como eu falei durante o vídeo aí, Aqui eu vou colocar um spot, tá bom? Centralizar por esse do meio aqui, que ele divide a luz assim, ó. Estilo aquele efeito de luz lá, ó. Pra poder dar um efeito de sombra aqui. Sombra e luz, né? E pra clarear também. Porque aqui, como vocês viram, esse cantinho ainda tá um pouco escuro. Aqui tá um pouco mais claro agora que eu liguei aqui o tripé. E aqui, eu tô pensando, como eu já vou colocar um spot aqui pros ursos, ele vai quebrar um pouco já de luz pra cá. Então, eu não vou colocar uma luz aqui, como eu tinha dito, tá bom? Vou deixar só o spot mesmo aqui. E como o Gleice, não sei se já falou pra vocês, Ela tava falando comigo de botar um abajur aqui, ó. Essa mesinha vai vir pra cá, né, amor? Isso. Quando a poltrona estiver aqui no cantinho, Essa mesa, ela vai voltar pra aqui, né? Pro cantinho. E aí, a gente bota um abajur pra clarear esse espaço aqui também, né? Quando eu for sentar pra amamentar o bebê. Que aí vai ficar uma quantidade boa de luz aí do spot já. E do abajur ali, ó, vai ficar um cantinho meio escuro, meio claro. Vai dar um efeito legal pra poder amamentar. E aqui, gente, ó. Por enquanto, né, como vocês nos deram a ideia aí de não colocar a prateleira aqui, Que ia ficar, né, muito chamativo com o adesivo. A gente, por enquanto, não vamos colocar. Só se depois, por ventura, a gente achar que tem necessidade, Aí a gente compra uma prateleira de 60 centímetros só, né? Daquelas menorzinhas. E coloca aqui. Aqui em cima da cômoda, eu vou deixar, né, o espaço livre. Por quê? Como a gente não vai precisar usar o... Como é que eu não ia? Esqueci. O trocador aqui em cima. Aí eu vou colocar aqui, ó. Quero comprar, né, um kit higiene pra gente colocar aqui. E depois eu quero ver se eu faço o nomezinho da Antonella e do Arthur Pra colocar com decoração aqui em cima. Aí vocês comentam aí o que vocês acham, né? Se acham que minha ideia é legal, se vai ficar bonito. Eu acho que vai super combinar. Não vai ficar também chamativo, porque só será o nomezinho deles mesmo, né? Aqui. E o kit higiene que eu vou comprar ainda pra colocar aqui. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, né? A decoração aqui do quarto dos bebês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram da maneira que a gente colocou aqui as coisinhas do quarto deles. E, gente, as outras coisas que for chegando, né? Nós vamos mostrando nos próximos vídeos. Tem muita coisa ainda pra gente fazer aqui no quartinho. Mas tá quase, quase finalizado, né? O mais importante é que a gente tá fazendo, tá podendo fazer, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!